Bom dia, boa tarde ou boa noite aí galerinha do canal do Marcos Vlog Mineiro, né? Nosso por causa de novo mais uma vez Pessoal, hoje eu quero estar trazendo um vídeo, né? Daquela parte do túnel que foi liberado, né? Como eu não pude estar aqui no dia da liberação do túnel lá pra trazer pra vocês aí Hoje eu tô trazendo pra vocês aí, ok? Hoje é dia 1º de novembro, tá? E eu vou estar trazendo um vídeo pra vocês aí, dessa data aí Vocês me perdoam aí, né? A gente tem outros compromissos também Então não deu pra estar trazendo pra vocês aí, né? A liberação dos túneis lá Então, eu vou estar mostrando, virar a cama e mostrar pra vocês lá o que tá acontecendo, né? O que foi feito lá também, lá No vídeo anterior eu mostrei pra vocês aí o que foi feito, né? Foi no dia que eu mostrei o vídeo que subiu pra vocês lá Ia ser liberado naquela semana Então hoje eu vou estar trazendo pra vocês aí a liberação E vou estar fazendo um vídeo também mostrando, né? Passando por lá Porque um dos túneis foi fechado aí, ok? Então, bora lá pro vídeo, né? Se não é inscrito aí no canal, se inscreva, deixa o like E faça o comentário que é importante demais pra nós aí Pra gente estar sempre trazendo bons conteúdos pra vocês aí, ok pessoal? Então, bora lá pro vídeo Música 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 Bom pessoal Como vocês podem estar vendo aqui Essa parte que ainda, né? Precisa ser terminada aí, né? Pra estar liberando Como eu disse no outro vídeo lá Pra estar liberando aí, né? Essa passagem aqui e ficar aquela Essa outra pista aí Então, o vídeo de hoje eu vou trazer pra vocês aí Mostrando, né? Um dos túneis está funcionando O outro está fechado Fecharam aí Tinha liberado os dois Mas Só um agora está sendo Está sendo usado aí E eu vou estar fazendo um outro vídeo aí Mostrando pra vocês, né? Passando por lá E mostrando pra vocês aí Essa passagem aí, né? Dos túneis aí, ok? Dos túneis aqui em Antônio Dias Então Vocês podem estar vendo aí Que a galera está fazendo, né? Está Ainda está mexendo aqui Pessoal aí O trecho, né? E Eu vou levar vocês até ali Mostrar pra vocês, né? Que Está fechado, né? O túnel aí Que dá sentido aí A Belo Horizonte Por enquanto Eles estão usando Só o É Sentido aqui A A Ipatinga Vai lá da Áries aí A Coronel Fabriciano Como eu sempre estou dizendo aí Então hoje Eu vou levar vocês até ali E Mostrar o que Eles estão fazendo lá Ok, pessoal? Então A gente vai estar trazendo Vídeo aí pra vocês aí Mesmo atrasado aí Mas a gente está trazendo Os vídeos aí pra vocês aí Atualizando pra vocês aí Ok? Então a galerinha está fazendo Serviço ali Naquela parte Até agradeço o pessoal, né? É Que me falou que ele é Passa Fauna, né? E eu Muitíssimo obrigado aí Pelos comentários aí Viu, galera? Só agradecer vocês aí Né? E eles estão fazendo Aquele serviço ali, ó No vídeo anterior Eu mostrei pra vocês, né? A galerinha está aí Trabalhando aí Bom dia, amigo Tudo tranquilo? Pessoal da ESB E um grande abraço Pra galerinha aí Eu vou estar passando aqui E vou levar vocês ali Do outro lado ali, né? Pessoal aí, ó Do MUC Também Fazendo um serviço Desse aí Então eu vou levar vocês Ali do outro lado ali Se não for me engano Parece que eles estão Mexendo na parte, né? Da iluminação Tá vendo? E eu vou levar vocês ali Vou estar descendo aqui, ó Deixa eu mostrar pra vocês aqui O pessoal Passando aí pelo túnel Só o lado de cá Foi liberado Então Aqueles lá Tá fechado E eu creio que devido Ser a parte da iluminação Então eu vou estar levando vocês ali E mostrar pra vocês ali Então, pessoal Só tá liberada Essa parte aqui, né? Nosso amigo aí Caminhoneiros Tá vendo? É só essa parte Que foi liberada Que é sentido aí A Empatinga Governador Valadares Coronel Cristiano E aí toda a região aí, né? Aí do Vale do Aça aí É E também Dá sentido ao Espírito Santo aí Ok, pessoal? Tá aí a galerinha passando Eu vou atravessar aqui Aproveitar aqui o fluxo É Eu vou estar levando vocês Do outro lado ali Liberadinho pra vocês aí Não pude trazer o vídeo aí No dia da liberação Mas hoje eu tô trazendo Pra vocês aí Ok? Então eu peço Desculpa a vocês aí Que muitos Muitos, né? Nos nossos inscritos aí Ficou esperando aí Deve ter visto aí Em outros canais aí Mas a gente tá trazendo Hoje aí pra vocês Por devido É A gente ter outros compromissos também, né? Bom dia Beleza? A nossos amigos aí, ó Sempre aí Na atuação aí Tá vendo? Também É isso aqui também, né, pessoal? É Um dos motivos aí Que foi fechado aqui, né? O túnel de cá Então Tem que ser terminado aí A galerinha tá Terminando aí, né? De concluir aqui O serviço Então um dos motivos É de estar fechado aí, né? Essa parte de cá Então Assim vai ser O mesmo Do outro lado de lá também Me parece que tá sem iluminação Então essa parte aqui É Foi fechada, né? Ó Tá vendo aí E Tá usando a outra Pista antiga Então Que é sentido aí A Né? Essa aqui subindo aí Sentindo aí A Belo Horizonte Ok, pessoal? Então Tá aí a gente trazendo o vídeo Pra vocês hoje aí É Eu peço desculpa aí Por não ter trazido pra vocês Antes aí A liberação daqui, né? Mas a gente sempre tá Atualizando aí É Os nossos vídeos aí Deixando vocês aí É Atualizado, né? Com as notícias aqui Da Da 381 Das obras aí Então Como eu disse a vocês aí Que esse Esse aqui Foi fechado Devido Eles tem que terminar também, né? Olha aí, ó Deixa eu mostrar pra vocês aí Tá vendo? Falta terminar Concluir essa Essa canaleta aqui, né? E A galerinha Tá aí Um grande abraço Pessoal que tá aqui Empenhado aí Bom dia, tudo bem? Bom dia, graças a Deus Aí, isso é bom demais Né? Pessoal da SB Aqui nós temos Também Tem um punhado Um Um pessoal bom Trabalhando aqui Graças a Deus Então a gente tá aí Trazendo aí Pra vocês aí Notícias e novidades, né? Aqui Das obras aqui da 381 Bom dia Companheiros É Então a gente vai tá Trazendo pra vocês aí Ok? Bom dia Seu tá bom? Aí eles estão terminando, né? Então esse lado de cá aqui Como eu disse a vocês aí Foi fechado Foi devido Tá Tem que terminar Terminar aqui A parte da iluminação também, ó Deixa eu mostrar pra vocês ali Tá vendo? É Então Eu creio que seja isso aqui também Não foi liberado por causa disso aí Então o pessoal aí Das salas Locação de caminhões aí também Tá aí, né? Ok, pessoal? Então tá aí mais um vídeo pra vocês aí E eu vou tá trazendo outro vídeo também Né? Da parte De lá Descendo por lá Então vocês Aguardem aí, né? E Vai ter vídeo aí pra vocês aí Como eu sempre digo Aí É Toda semana Todos os dias Tem vídeo aí no canal aí Mostrando pra vocês aí, né? O que acontece aqui Então hoje é Primeiro aí de novembro E nós Aqui trazendo mais atualizações Pra vocês Tá vendo? A parte da iluminação É Vai ser concluída Deixa eu puxar os um aqui Pra vocês aqui Ó Eles já Já estão colocando, né? Ali, ó Aquelas lâmpadas, né? De LED aí Então Por isso que foi É Fechada aí Que foi liberada Me parece que foi É Os dois sentidos E um dos túneis Foi Não tá liberado ainda não Hoje ele tá Tá Foi fechado, né? Ok, pessoal? Então tá aí Mais um vídeo pra vocês Aí no canal aí Espero que vocês Curtam aí Façam seus comentários também, né? Eu fico agradecido aí Por vocês comentarem Porque Num vídeo anterior Que eu pedi pra O pessoal Comentar Tá vendo aqui, pessoal? Aí, ó Essa ia ser a ação, né? Pra iluminação E Tá ali, né? O túnel Que vai Que foi liberada aí E eu vou tá Fazendo um vídeo aí Passando por lá E mostrando pra vocês aí Ok? Aguarde, hein? Então Mais novidades Pra vocês aí A gente vai tá Sempre trazendo por aqui, né? Mesmo que chegue Atrasado um pouco aí Vocês me perdoam Que a gente também Tem outros compromissos aí Não deu pra mim Tá trazendo pra vocês aí No dia Que foi feita a liberação Então A gente tá trazendo Pra vocês aí Notícias Hoje, né? É... Bom Eu vou tá finalizando O vídeo aqui Se não é inscrito No canal Se inscreva, né? Deixa o like E faça o comentário Que é importante demais Pra nós aí Pra gente tá sempre Trazendo aí Bons conteúdos Pra vocês aí, né? Aqui no canal Bora lá Se inscrever no canal aí Deixa o like Faça seus comentários aí Que é importante demais Pra nós aí Ok, galera? Então O pessoal Tá vendo? Tem uma lombadinha Ali no final Na saída do túnel Ali E Vamos ficar atento aí Com As sinalizações aí Na 381 É... A 381 É uma BR Com vários pontos de risco Então É... Vamos ficar atento aí Ok, galera? Então Se Deus permitir Vamos estar sempre por aqui Trazendo aí Bons conteúdos Pra vocês aí Aqui da faixa Das obras Na 381 E... Eu... É só gratidão A todos vocês Que nos acompanham aí, tá? Muitíssimo obrigado Mesmo aí Pelo carinho Com a gente aí E... Então é isso aí Ok, galera? Bora aí Tá vendo, pessoal? O pessoal Foi liberada de cá E essa de cá Eles estão Terminando, né? Aqui A parte da Da obra aí Ok? Bom Eu fico por aqui E espero que vocês Possam estar curtindo Nosso conteúdo aí Façam seus comentários aí Que é importante demais Pra nós também aí Tá bom? Tchau e obrigado Tchau 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 Obrigado.